Salve, salve galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Lohan e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como desembaraçar o cabelo crespo pra já ativar a formação de cachos. Então assiste esse vídeo até o final e calma, não se preocupe que eu vou te ajudar. Ó, meu cabelo é um tipo de cabelo crespo 4A e tá hoje uma semana sem lavar. Eu começo primeiramente aí lavando meu cabelo jogando aquela água, né, pra dar aquela esfriada, porque aqui tá muito quente no Pará já comenta aqui qual cidade que você tá assistindo esse vídeo. Vou lavando meu cabelo ali tranquilo, passando os dedos por dentro das raízes no couro cabeludo com a ponta dos dedos e não com as unhas. Tome bastante cuidado, hein? Vai lavando ali meu parceiro, relaxa aí você pensa, não corta o cabelo, se motiva vem com a ponta dos dedos, como eu falei, ó vai massageando o couro cabeludo, fazendo movimentos circulares pra aquele cabelo ali descolar daquele couro cabeludo e começar o desembaraço. Prontinho, cabelo 100% lavado ali, o primeiro passo é esse. Agora você vem com o shampoo dessa linha excepcional que é a hashtag mais crespinhos da escala. Passo na minha mão, vou passar um pouquinho no topo do meu cabelo, tá certo? Que eu gosto de limpar meu cabelo completamente, deixar nenhuma parte sem passar o shampoo e eu venho passando aí, gente, como vocês estão vendo, ó, primeiramente aí nas raízes, tá certo? Vou passando nas raízes ali, fazendo aquele movimento circulares realmente pra lavar esse cabelo aí porque cabelo crespo é muito cheio. Então você tem que dar uma atenção a mais na hora de passar o shampoo, porque senão você acaba só passando em algumas partes e outras acabam ficando com caspa, seborreia e não é isso que a gente quer. A gente quer um cabelo limpo, desembaraçado e que forma os cachos. Então vem passando aí do jeito que eu tô falando pra vocês, fazendo movimentos circulares sempre ali, eu sempre do couro cabeludo até as pontas, que você vai lavar e esse shampoo que tá na raiz, ele vai escorrer até as pontas, tá certo? Por isso que é importante passar somente nas raízes quando você for lavar, essa água vai escorrer com o shampoo nas pontas, entendeu? Porque se você for lavar teu cabelo completamente com o shampoo, teu cabelo vai ficar ressecado. E não é isso que a gente quer. A gente quer um cabelo hidratado, macio e que forma aqueles cachos com facilidade pra melhorar a nossa finalização. Então eu venho aí fazendo esse passo a passo, já segue aí, salve essa dica, dê seu like se você tá gostando desse vídeo e agora eu venho passando mais uma vez o shampoo dessa vez só no topo, que eu senti que não lavou completamente aí essa parte do topo. Então passa nessa área específica, é muito importante isso, que a gente venha passar numa região específica que a gente sentiu que o creme ou shampoo não agiu completamente, no caso estamos usando o shampoo. Naquela parte que você sentiu que o shampoo não limpou completamente, você vem novamente com um pouquinho de shampoo e vai passando naquela região até teu cabelo tá completamente lavado com shampoo e você sentir que tá indo, que o negócio tá indo, que o negócio tá ficando limpo. Então vai fazendo isso aí, meu brother. Chama! Próximo passo é você vir com o botão hashtag maiscrespinhos e passar no teu cabelo pra fazer a hidratação. Não, eu já tinha passado, só que a câmera não pegou, não tava gravando, fiquei mal, mal. Mas deu certo de gravar pra vocês, ó. Vocês podem ver, o cabelo, gente, tá muito embaraçado. Isso não é bom. A gente tem que fazer vir com a escova polvo, que é muito bom pro desembaraço do cabelo. Vamos conversar a desembaraçar. Já que você tá com a hidratação aplicada, deixei em média de 5 minutos pra me vir agora desembaraçando. Lembre-se, primeiramente nas pontas, vindo para o comprimento do cabelo, porque se você for querer desembaraçar já das raiz pras pontas, você não vai conseguir. Porque nem tem como. Então o ideal é você vir pelas pontas, indo para o comprimento até chegar na raiz do teu cabelo. Assim você vai ter um cabelo desembaraçado e você consegue perceber que o cacho já vai se formando quando eu vou desembaraçando meu cabelo. Então se você se reclama que teu cabelo não pega um cacho, um pega uma fitagem, é porque você não tá aplicando esse passo a passo. O ideal é que você desembaraça do cabelo pra formar os cachos e o creme escorrer com mais facilidade. Porque muitas pessoas tem o cabelo ressecado porque não sabe hidratar. E não aplicam essa dica de desembaraçar o cabelo no banho. Porque quando desembaraçamos, o produto ele escorre pelo cabelo completamente. Não fica travando não. Então já nota aí. Toda vez que você for lavar o teu cabelo, você sempre desembaraça. Combinado, tropa! E olha só essa diferença, gente. O lado direito é o lado que não desabaracei. O lado esquerdo é o lado que já desabaracei. Qual é a facilidade de passar os dedos e as corpos no lado esquerdo e do lado direito, ó, simplesmente trava. Não tem como. Então só aí vocês tiram como é eficaz pentear o cabelo no banho. E uma coisa que vocês tem que ficar tranquilos é que o cabelo cai. Exatamente. Porque cada dia o nosso cabelo cai uma quantidade. Então se você passar muitos dias, teu cabelo vai cair. Então isso é completamente normal. Vai depender muito da quantidade. Se é muito que teu cabelo cai. No meu caso, caiu essa quantidade. Eu achei super normal porque eu passei sete dias sem lavar o meu cabelo. Então é super tranquilo. Agora eu vou retirar esse excesso da hidratação. Meu cabelo tá hidratado, desembaraçado, penteado. Os cachos já estão aparecendo ali. E aí eu lavo meu cabelo pra gente ir para o próximo passo que é passar o condicionador. Somente do comprimento até as pontas. Tô usando a linha completa de hashtag mais crescente no meu cabelo. Eu tô gostando bastante dessa linha. Tô gostando bastante dos produtos da escala no meu cabelo. Eu realmente amo a escala. E vocês? Aí eu fico massageando meu cabelo com esse condicionador com dois minutos. depois eu só venho, lavo e prontinho. É só finalizar. Já vou mostrar meu cabelo finalizado porque vai ficar muito grande o vídeo. Olha só, gente. Meu cabelo completamente finalizado, desembaraçado. Olha os cachos, gente. Nesse cabelo crespo. Então se inscreva nesse canal. Deixa o seu like que vem muito conteúdo aqui, tá bom? Deixa sugestões de vídeos aqui nos comentários. Qual vídeo você quer que eu faça. E vamos te ajudar. É a tropa da arte cacheada. Tamo junto. Até o próximo vídeo e... Falou! ... e... 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 e